Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, mas não, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e, gente, também convidar vocês a quiserem participar da nossas livezinhas, tá? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 18h até 23h, na The Live, na Twitch e na Trovo. A gente faz live tripla, tá? Então você escolhe aí, embaixo no vídeo do descritivo tem lá os links da Twitch, da Trovo e da The Live, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os alertas que estão disponíveis aí por uma semana, tá? Então, uma semana, seis dias, né? E vamos ver o que temos aqui de interessante, gente, vamos lá. Bom, aqui nos alertas, né, gente, eu fiz na minha conta, mas tinha zero, só que lá, né, apareceu só três alertas, tá? Então, acho que tem algum planeta que tá bloqueado, mas aqui, ó o que eu achei interessante, gente, ó. Aqui temos uma forminha, beleza? Missão de sobrevivência, você pode ir aqui, rapaz, com a cora, vai com a corinha lá, ó. O legal é que essa forma aqui, gente, já vai em pronta, tá? Isso que é legalzinho, custa 20 platina. Bom, isso aqui eu achei muito interessante, gente, esse brasão do Rift aqui, ó, eu achei, eu não dei muita bola pra esse brasão. Aí eu peguei, fiz na conta, mas tinha zero, coloquei, ele fica brilhando, rapaz, no peito. Achei, ó, rapaz, a cora ficou style, beleza? Aproveita aqui, ó. Achei bonito esse rapaz. Eu olhei assim, velho, uns risquinhos e falei, ah, isso aí não... nada. E o roxo com o preto, meu, ficou muito bonito, beleza? Aqui temos aqui uma missãozinha, aqui é a missão de exterminio, rapidinho. Rapaz, essa é rápida, essa é muito rápida, tá? Aqui tem uma missãozinha aqui de colmeia, tá? Também é fácil isso aqui. Você vai ganhar um glifo. Tá, no glifozinho, ó, glifo, gente, quem tiver alguma dúvida aqui, ó, tá colocado nos glifozinhos, você vem aqui, ó, aperta ESC, ó, ESC. Você vai vir aqui em perfil. Glifo, tá vendo, ó, você altera. Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo um link pra você tá colocando um monte disso aqui, graças, quer ver, ó? Deixa eu pôr o adquirido pra você ver, ó, tá? Tem um monte, ó, vou deixar pra vocês o vídeo, ainda funciona, tá? Aí você põe o que você acha bonitinho aí, tá? Tem alguns que são bastante disponíveis, achei legal, tá? E não menos importante, tá? Temos aqui agora o último alertinha, que é esse aqui, ó, que vai vir um... Um quê aqui, ó? Um? Os dois são glifos? Glifo e glifo, é, os dois são glifos. Olha lá, dois glifos, gente, tá? Aqui dá 30 mil de crédito, aqui dá 40 mil de crédito, é. O tal que tava, esse tal que tava, ó, legal, né? Dois glifos. Vou deixar pra vocês aqui, ó, o finalzinho do vídeo vai aparecer pra vocês aí. Então aproveita, gente, tem uma semaninha aí, também não são seis dias, né? A partir do momento que eu gravei o vídeo. Mas esse aqui eu achei muito mais importante, ó. Esse aqui eu achei muito bonito. E a forminha, né? O resto vai a faz, né? É de graça, né? Não custa nada, né? Você vê que o pessoal da ADS tá dando umas coisinhas de graça pra gente aqui, né? Vira e mexe, tá vindo umas coisinhas. Falou, gente? Deixa o like no vídeo aqui. E, mais uma vez, agradeço de coração o pessoal que andam participando nas nossas lives. Então, se você quiser participar nas nossas lives, Twitch, Trovo e também The Live. Todos os dias, às 18 horas até às 23 horas. Falou? E vamos bater papo. Tem Discord, tem tudo lá. Então aproveita aí e faz os seus alertinhas. Achei legal, achei legal. Tá? Bom, valeu, gente. Deixa o like no vídeo. Tchau. E o BMT não vai voltar. Calma, o pessoal tá assim. Dan, cadê o BMT? Calma, ele tá voltando. Ele tá vindo com a quadra toda. Falou, gente. Tchau.